Bom dia! Estamos aqui numa praça com a natureza bem preservada. Não sei se dá pra ouvir o barulho das cigarras. Você tá ouvindo, Alice? Sim! É a praça que... nós estamos vindo aqui com uma certa frequência, né? Ela chama Adolfo Bloch. Isso. É a Avenida Europa com a Avenida Brasil. Do lado da Igreja Nossa Senhora do Brasil, aqui de sábados e domingos, conforme a plaquinha ali, temos aulas gratuitas de yoga. Yoga aqui, yoga ali. Yoga na praça Adolfo Bloch. Aulas gratuitas todos sábados e domingos às 10 horas da manhã. Aqui, para quem quer respirar o ar, sentir a natureza, tem uns equipamentos aqui de ginástica, que a Elisângela já fez em todos. Ela é bem ativa com relação à ginástica. Ela já tá até um pouco cansada. Ela tá ali descansando, tomando fôlego, né? Ali, para as crianças, temos a estação Kids. que tem alguns equipamentos de playground. Como diz a Elis, segue a dica. Quem quer vir, se divertir e se exercitar, venha! Né, Elis? Tchau!